Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe Almeida, eu sou conteudista e especialista em vendas e sucesso do cliente aqui na Novos Vendedores e hoje eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo algumas dicas de como, 10 dicas pra fazer uma boa reunião de venda online. Hoje em dia o Inside Sales tá muito em alta, principalmente por conta da redução dos custos de aquisição do cliente, onde você consegue agilizar muito a agenda do vendedor e existem formas de você trabalhar bem, fazendo uma boa reunião de venda online, uma apresentação legal, então eu vou trazer aqui algumas dicas básicas aqui pra gente fazer uma apresentação matadora, uma reunião boa de venda online, que hoje em dia muita gente ainda tem aquela história, não, eu prefiro fazer presencial, olho no olho, online não dá certo, mas as empresas que tem mais crescido recentemente eles têm investido muito nessa parte aí de venda online, é o famoso Inside Sales aí que o pessoal diz, tá? E pra você fazer uma boa reunião de venda online, a primeira dica que eu vou trazer pra vocês é pra você ter uma interação maior com o seu cliente, pra se aproximar dele, né? E pra isso é muito importante, né? Nessa reunião, como você vai estar falando remotamente com ele, é bem legal gerar essa proximidade, né? Então é importante você utilizar uma ferramenta pra você fazer essas reuniões online, né? De web conference aí. Então hoje em dia a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente nisso, então tem o Skype, tem o AppLink, que é de graça, tem o Google Meet, então todas essas ferramentas você consegue usar de maneira free, lógico que tem as versões pagas, mas na versão free você consegue utilizar bem, e é muito importante você compartilhar a tela, né? Ter um fundo legal, mostrar a tua imagem, assim, compartilhar a tua câmera com o cliente, porque isso gera uma empatia, você já vai se apresentando, né? E consegue já criar esse clima de proximidade, né? É muito importante evitar também contratempos iniciais durante a conversa, né? Então normalmente, ah, vamos fazer uma reunião online, aí você perde 10, 15 minutos ali só pro cara entrar na ferramenta e tal, isso aí você toma tempo da sua reunião e já vai meio que broxando o teu cliente, né? Então é legal você estar bem treinado com relação a como é que utiliza essas ferramentas, já passar o link previamente pro cliente e falar, ó, esse aqui é o link que a gente vai fazer a reunião, entra lá, testa, por favor, já entra uns 5 minutinhos antes pra que a reunião comece no horário. Isso aí é muito importante porque você já ganha a confiança dele, já não tem nenhum impedimento técnico, isso aí já pode acabar com a tua venda se você já tiver esse entrave, né? Então já teve vezes que eu fui fazer uma reunião online e a gente demorou mais de 15 minutos pra começar por conta de impedimento de internet e utilização dessas ferramentas. Então eu gosto bastante de usar o Google Meet, é uma ferramenta excelente, o App Reign. O Skype é bastante utilizado pelo pessoal, ele funciona bem, mas eu prefiro essas duas que é o Google Meet e o App Reign porque eles têm um desempenho melhor, você consegue compartilhar a tela mais facilmente e tal, eu gosto bastante delas. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é grave as reuniões. Por que gravar as reuniões, né? É muito importante porque ela se lia e muito o vendedor no momento do follow-up, porque você tem todo o controle do que foi abordado, os principais tópicos levantados e o histórico da reunião. Então você pode revisar o que o cliente disse, né? Pra até criar uma estratégia de montar uma proposta em cima disso. Então é bem legal. As ferramentas que eu utilizo pra gravar reuniões são, tem o Snagit, tem o Appowersoft, tem o Screenomatic, enfim, tem uma série de ferramentas aí hoje na internet que você consegue baixar rapidamente, umas de graça, outras são pagas, mas é bem importante você investir nisso. Gravar a reunião é muito bom pra você saber depois qual que vai ser a sua estratégia pra dar sequência nessa negociação com o cliente. A terceira dica que eu vou trazer pra você é esteja preparado pra reunião. Não adianta nada você conseguir um horário com o teu cliente e chegar lá e não tá preparado pra isso. Então estude as dores que foram mapeadas durante a qualificação desse lead, se teve uma qualificação, se não teve, busque entender quais são os gostos deles, né? Quais são as empresas similares ou clientes similares que são cases de sucesso da sua empresa pra mostrar pra ele, tentar trazer e criar uma empatia. Tente entender quais podem ser as principais dores e necessidades desse cliente. Entra no site dele, estuda o cliente, faça todo o seu trabalhinho de casa pra chegar bem preparado. Então você chegando bem preparado numa reunião, você já pode ter estratégias pra contornar objeções, já mapeadas anteriormente, né? E já tá preparado pra realmente despertar a atenção do cliente no seu produto, no seu serviço e conseguir fazer uma boa reunião de venda. Não adianta nada a gente chegar na frente do cliente e não saber o que falar. Isso aí já tem que tá bem pautado, a gente tem que tá preparado pra todo tipo de situação que possa aparecer ali, tá? A quarta dica que eu vou passar aqui pra vocês é criar um clima descontraído no começo da reunião. Ou seja, cria um quebra-gelo ali no começo da reunião, né? Isso aí pode ser uma imagem de fundo, né? Pra você gerar uma empatia, né? Ou abrir o vídeo da câmera, como eu falei. Então iniciar a reunião com alguma colocação descrataída. Por exemplo, a gente mora aqui na praia em Florianópolis e a gente coloca uma imagem de praia e fala Pô, legal, né? Fazendo uma imagem com uma reunião com o cara de São Paulo e aí você me fala Pô, e aí, vida boa aí na praia, né? Então é sempre legal a gente coloca assim Antes de começar a reunião, em vez de você já botar a tua apresentação deixa o teu fundo de tela Aí você bota o teu fundo de tela um carro, uma praia, uma moto Enfim, pode ser aquilo que você sabe na tua pesquisa de preparação pra reunião que você fez, você viu qual que é o gosto do teu cliente você pode utilizar isso aí pra criar um rapor, né? Então, ah, normalmente você fala Ah, coloquei aí propositalmente só pra te causar inveja, né? Claro, tudo em tom de brincadeira E aí você pode usar essas imagens relacionadas ao gosto dos leads mapeados Tinha um colega meu que ele trabalhava ele sempre trocava a imagem dele Ele colocava uma moto, qualquer coisa assim E dava muito certo Ele era muito bom em fazer isso aí, esse quebra de gelo inicial E já gerar essa empatia Por que isso? Porque a partir disso você vai ter uma reunião muito melhor O cliente vai prestar muito mais atenção naquilo que você tá falando Já gera uma afinidade ali entre o vendedor e o nosso lead, né? O nosso potencial cliente aí Que vai ajudar muito você a evoluir aí na frente, né? Então pode ser uma imagem bonita da sua cidade Pode ser algum desenho, uma série que você gosta Um carro, né? Ou uma moto, enfim Alguma coisa ali que não vai gerar uma polêmica E que você saiba que teu cliente gosta, né? O quinto passo aqui que eu vou passar pra vocês de dica É demonstrar conhecimento técnico, né? Então durante a apresentação É muito importante você despertar, né? Saber o que você tá falando com propriedade Então como é uma reunião de videoconferência Muitas vezes quem tá do outro lado não tá te vendo E por isso você precisa mostrar que sabe do que você tá falando, né? Então tente usar gatilhos mentais ali, né? Então falar algum termo técnico que provavelmente ele não vai conhecer Depois explicar o que é Trazer dicas de software, né? Então falar Pô, não, tô falando aqui de venda de curso comercial Qual que é o CRM que você utiliza? Ah, eu utilizo o PipeDrive, o Salesforce Pô, legal O Salesforce é um dos maiores CRMs do mundo O PipeDrive é um CRM que tá sendo mais utilizado Aí recentemente, né? Então demonstre que você é especialista no assunto Que você vai resolver a dor dele, né? Então não adianta nada você chegar lá e não estar preparado É legal Pô, eu não tenho conhecimento técnico ainda Sobre a minha solução Tô começando novo na empresa Ou ainda não tenho muita prática nas vendas Então o que você pode fazer? Cria uma planilhinha de objeções, né? Deixa aqui do lado com as ações de contorno Deixa lá sempre a mão Imprime isso daí Deixa na tua mão Pra que se o caso o cliente traga alguma situação dessa Você consiga mostrar esse conhecimento técnico aí, né? Então você pode buscar isso com os vendedores mais experientes da tua empresa Você pode pegar isso daí estudando com o pessoal do teu time técnico, né? Então os caras sabem o que dá pra fazer O que não dá pra fazer nesse sentido A sexta dica que eu vou trazer aqui pra você É muito importante dar exemplos e incluir o teu lead nesse contexto, né? Então é bem legal você tentar trazer pra realidade dele Até como eu falei ali na preparação De você tentar trazer alguns cases de sucesso Similares a esse teu cliente, esse teu potencial cliente Porque é muito importante que ele se veja dentro da tua solução, né? Daquilo que você tá apresentando Não adianta você apresentar uma coisa que tá muito distante da realidade dele Ele vai falar, pô, beleza, é muito boa a tua solução, o teu serviço Mas isso aqui não serve pra mim Então quando você faz esse link Dando exemplos do que você tá falando Com a realidade do teu lead Isso aí vai fazer com que ele se insira dentro desse contexto E fala, pô, isso daí pode me ajudar mesmo, né? Então essa solução, ela é pra mim, né? Então é muito importante usar exemplos nesse sentido, tá? A sétima dica aqui que eu vou trazer pra vocês É utilizar uma apresentação de impacto, né? Não adianta nada você ter um ótimo produto Um baita serviço E não ter uma apresentação à altura do seu produto Então de nada vai adiantar isso daí Então você ser ótimo vendedor, né? E se você não tiver um material de apresentação relevante, né? Então deixe os flyers impressos pra lá Monte uma sequência de slides Pode ser em PowerPoint, PDF Pode usar um Pratsy Enfim, pode usar várias ferramentas aí Porque é muito importante usar apelos visuais, né? Compartilhe a tela com o seu lead Pra engajar ele na conversa Foque a apresentação nas principais dores Que você pode resolver junto com ele Principalmente se você tiver uma pré-venda Uma qualificação, né? Que você conseguiu levantar previamente E é muito importante usar um apelo visual, né? Até dizem aí que o cérebro humano Ele processa 60 mil vezes mais rápido Uma imagem, né? Uma imagem impactante do que um texto Uma frase Então por isso que a gente usa muito essa questão Faça uma apresentação realmente de impacto Use imagens, né? Peça ajuda Hoje no Google você consegue achar muita coisa legal aí Não precisa gastar tanto dinheiro com isso, tá? A oitava dica que eu vou trazer aqui pra vocês É oscile o tom de voz durante a apresentação Como a gente tá fazendo uma reunião online A conversa pode ser monótona E aí com uma conversa monótona O lead pode perder o interesse Ele pode entrar no celular Ele pode começar a ver outro site Ele pode falar com alguém do lado E você nem perceber Até teve um caso muito interessante De um amigo meu Que tava fazendo uma reunião online Nesses dias Ele até mandou a foto pra mim no WhatsApp Brincando O lead dormiu durante a apresentação dele, né? Então, pô, imagina Essa é a pior coisa que pode acontecer Então o auxílio o tom de voz, né? Pra altere altos e baixos Nos momentos de mais importância Então, fala mais baixo Depois dá uma aumentada na voz Pra realmente despertar atenção De quem a gente quer atrair, né? Então, naqueles pontos que a gente quer atrair Então, é uma estratégia pra dar ênfase Nos pontos mais importantes da reunião Quais são os pontos mais importantes da reunião? A dor que você consegue resolver O problema O que é o impacto desse problema Na realidade do dia a dia do lead Como é que tua solução vai saber Vai resolver isso daí Quais os benefícios que ele vai ter Então, é muito importante você Ir oscilando isso durante a reunião Pra realmente chamar atenção E não ficar aquela Tom de voz único Que cria uma sonolência Uma monotonoidade aí Durante a conversa, tá? A nona dica Essa daqui A gente sempre fala isso daí, né? É muito importante ouvir o cliente Então, deixa ele falar A reunião, na verdade Não é pra ser um monólogo, né? Ela tem que ser uma interação Entre as duas partes Então, interaja Pergunte se tá fazendo sentido O que você tá falando, né? Se ele consegue visualizar a sua solução Dentro da realidade da empresa dele Sempre peça pro lead listar alguns exemplos, né? Assim, além de obter ainda mais informações Você consegue mensurar Qual que é o grau de interesse dele Na reunião, né? Na tua solução Pra você até ver se vale a pena Você tentar seguir uma outra estratégia Se a sua estratégia está realmente funcionando, né? Então, esse é um ponto muito importante Ouvir o cliente Até no spin selling Que é a metodologia aí Que o pessoal utiliza Pra vendas maiores Vendas mais complexas Isso aí é um ponto Que é muito forte, né? Então, deixa o cliente falar Analise as perguntas Entenda a situação do seu cliente Entenda os problemas dele Como é que isso daí tá Impactando na realidade dele Quais são as implicações Desse problema Dentro da empresa dele Quais os tipos de prejuízo Ou retrabalhos Que ele tem Pra depois você ver Trazer uma solução Pra ele Com base nessa necessidade E ver se faz sentido O legal É fazer com que O teu cliente Realmente Traga isso daí pra você Você só vai direcionando A conversa Por isso que é muito importante Deixar ele falar E prestar atenção Naquilo que ele tá falando Pra que você consiga relacionar Com o próximo passo Da tua apresentação Então é bem legal Você ter uma apresentação Bem planejada Então começando Com gatilhos de autoridade Gatilhos de imagem Prova social Depois você utiliza ali Dores Vai mapeando isso Depois mostra Como que a tua solução Resolve isso daí E aí no final É que você vai falar De valores De produto Enfim O legal É você primeiro falar De dores Benefícios gerados E no final ali A gente traz Essa questão aí De produto O que é que a gente vai fazer Como que a gente vai fazer Porque daí o cliente Ele já tá Entendendo O que a gente vai resolver Lá dentro Não adianta nada A gente sair falando Do nosso produto Se a gente não tiver entendido Como é que o nosso produto Pode ajudar O nosso cliente Ou o serviço Enfim E aí A décima e última dica Que eu vou trazer pra vocês Avance na negociação Então é sempre importante A gente amarrar Os próximos passos Do teu fluxo de venda No final da reunião Então sempre É muito bom você Até a apresentação A altura do seu produto Como eu falei lá Atrás No passo 7 Na dica 7 Por quê? Porque daí você consegue Ter uma reunião estruturada Então você sabe Quanto tempo você vai levar Pra fazer aquela apresentação E tente reservar Sempre os 15 minutos finais Pra esclarecer as dúvidas Do teu lead E combinar os próximos passos Da negociação Pra realmente garantir Uma evolução no processo Então um avanço no processo E não uma continuidade Da negociação Pra não ser aquela reunião Que no final termina E fala assim Não, beleza Gostei do teu produto Eu vou dar uma analisada aqui E aí se eu tiver interesse Eu volto a falar com você Essa é a pior situação Que pode acontecer Como que é uma reunião De venda bem sucedida Como é que ela termina? A reunião de venda bem sucedida É quando o teu lead O teu potencial cliente Pergunta pra você E aí cara Qual que é o próximo passo Pra gente evoluir nisso daí então? Essa é a melhor final De uma reunião né? Porque o teu cliente Já te indaga Qual que é o próximo passo E o legal De você já ter Esse mapeamento Aqui no final da tua reunião É que você já pode Definir as suas estratégias De follow up Dessa oportunidade Então por exemplo Se o lead já te disse pra você Que ele vai precisar Validar isso daí Com algum outro decisor O influenciador Dentro da empresa dele né? Ou até mesmo Com a esposa O filho né? Esposa Enfim sei lá Alguém que faz parte Dessa decisão Você já consegue pegar Um timing disso daí Ah então quanto tempo Você vai levar Pra verificar isso daí? Uma semana? Duas semanas? Legal Então ao final Dessas duas semanas Eu posso entrar em contato Com você aí E a gente poder Trabalhar isso aí junto né? Então é bem legal Sempre a gente avançar Na negociação E não só ter uma continuidade Isso daí vai fazer Com que você saiba Qual que é a previsibilidade De fechamento Dessa oportunidade Dentro do teu funil de vendas E com isso Você consegue saber Quanto que você tem de grana Pra entrar nesse mês Quanto que tem de grana Pra entrar no mês que vem Qual que é a probabilidade De isso daí fechar? Então é muito importante Ter esse fechamento Da reunião Com Digamos assim Em grande estilo né? Sempre amarrando O próximo passo Sabendo o que o teu lead Precisa fazer Pra que ele feche Essa oportunidade aí Com você Tá bom pessoal? Então foram essas 10 dicas bem rápidas aí Então vale a pena Você botar em prática Tudo isso E Muito obrigado aí Siga a gente lá no Instagram Arroba Novos Vendedores A gente vai ter vários vídeos Várias dicas aí Muito material legal Que a gente tá trazendo Pra vocês Além dos nossos cursos De vendas Realmente pra ajudar aí Quem tá começando Nessa batalha aí De vendas né? Ou quem tá querendo mudar E se atualizar aí Com a nova dinâmica Do mercado Um grande abraço E nos vemos na próxima